Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo pra vocês o início da série de Tales of Arise Beyond the Dead Down. É, acho que é assim que se pronuncia, né? Se meu inglês estiver errado, me perdoem. E essa aqui, galera, é a DLC do Tales of Arise. Lembrando pra vocês que o Tales of Arise, ele foi lançado em 2021. Eu joguei o jogo na época, eu comprei o jogo no PC, na Steam, e eu zerei ele, joguei ali por umas 100 horas, mas não fiz 100%, né? Mas eu joguei bastante ele. E ele praticamente virou meu Tales of favorito e muito se teorizava sobre uma DLC pra ele, mas aí teve notícias confirmando que não ia ter. Só que agora, depois de dois anos, como eu fiz um vídeo recente, né? A Bandai anunciou que ele ia ter um conteúdo adicional de modo história que duraria em torno aí de 20 horas ou quase isso, pelo menos, né? E eu recebi hoje, eu agradeço muito aqui a Bandai Brasil, eles me cederam uma chave do jogo com a DLC, né? Que eu não tinha o jogo no Play 4, só tinha no PC, como eu expliquei agora. Então, muito obrigado, Bandai Brasil, pela oportunidade. Mais uma vez aí, vocês dando uma moral pra mim. Meu canal nem é grande, praticamente, e eles estão me dando toda essa moral. Muito obrigado mesmo. E, bom, galera, o negócio é o seguinte. Eu baixei o jogo aqui, quando a gente entra no menu, vai estar lá o Tales of Arise, e vai ter ali a opção Tales of Arise Beyond the Down. É separada a DLC lá do jogo base, né? Não tem que ativar lá no modo história principal nem nada. Então, a DLC vai ter um nível próprio pra ela, e eu acredito que eles fizeram isso porque quem jogou o jogo, fez 100% ou chegou o level máximo, iria quebrar a DLC. Ia matar todos os bichos ali com poucos golpes e pronto. É por isso que eles decidiram fazer dessa maneira, né? Eu vou apertar o Start aqui. Aí vocês podem ver, tá aqui, pra mim voltar pro Tales of Arise normal. Lembrando, né, eu tinha apertado antes de começar a gravar pra vir pro menu, lembrando vocês que a história da DLC de Tales of Arise se passa um ano após os acontecimentos do jogo principal, tá? Então eu não recomendo vocês jogarem a DLC, obviamente, primeiro que o jogo, senão vocês vão ficar perdidos, né? Jogue no jogo lá, bonitinho, depois vem pra DLC. Beleza, galera? Então eu tô jogando aqui, novamente, lembrando, no PlayStation 4, tá bom? E talvez o loading dele não seja tão rápido quanto no PlayStation 5 ou nos Xbox Series S e X, tá? Mas acredito que também não vai ser tão lerdo também. Enfim, vamos iniciar aqui, galera. Ó, dados salvos da história principal não foram detectados. Você pode começar o jogo com mais bônus, caso já tenha dados salvos na história. Como eu não zerei o jogo no Play 4, eu teria que zerar depois, né? Então eu não tenho nada aqui. Outra hora eu zero o jogo no Play 4. Quem sabe, até mais pra frente, eu posso fazer série do jogo no canal também, né? Mesmo depois da DLC, não tem problema. O jogo é antigo, é de 2021. Então, né, não tem nada que me impeça de gravar. Ó, para que você aproveite a história adicional, o jogo começará com a história principal já avançada para facilitar o jogo, independente do seu progresso ou desenvolvimento real na história. Sim, porque, como eu disse agora, eu não avancei, eu não joguei a história aqui no Play 4. Vamos ver aqui. Bônus por todos os personagens, aqui no caso, bônus por começo de história adicional, ó. Tá bom? Vamos lá. Aí, eu vou começar a história adicional, mas bem que você atende os requisitos de aquisição por bônus da história principal, você não poderá aceitá-los. Não, beleza. Bom, eu vou jogar no normal mesmo, tá bom, galera? Uma coisa também, eu não vou lembrar todos os comandos 100% do jogo. Eu lembro da história, eu lembro dos personagens, né, mas os comandos eu não vou lembrar 100%. Então, se eu der uma anubada aqui, por favor, me perdoem, né? Porque faz um tempão que eu não entro nesse jogo aqui. Faz um tempão mesmo. Eu joguei muito em 2021. Só entrei uma vez nele em 2022 para gravar, acho que, o vídeo lá da DLC do Sword Art Online, lá no outro canal meu, o Central Sword Art Online, né? Mas foi essa a última vez que eu entrei no jogo mesmo. Então, vamos lá. Vibração não. Eu não jogo com vibração no controle. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá, a bateria tá cheia, beleza. Vamos lá. Espero que vocês gostem, galera. Quem gostar, deixa o like para ajudar. E compartilha, se possível, para ajudar no crescimento do canal, beleza? E compartilha, se possível, para ajudar no crescimento do canal, beleza? E compartilha, se possível, para ajudar no crescimento do canal, beleza? E compartilha, se possível, para ajudar no crescimento do canal, beleza? Então, eu sou um grande para ajudar no mundo. Acha, tem meio que gostar de deserved. E aí E aí E aí E aí E aí Inscreva-se no meio da maneira. O que é isso? Não está. Você é louco. Você deve estar perto. Se procurar. Tchau, tchau. 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 Eu acho que você está em casa, não é? Não precisa. Não se preocupe. Mas... eu acho que você está em um lugar aqui. Será que você não vai para Niz? Eu acho que você está em Niz. Niz tem que estar em Byfon, não é? Eu acho que... Então... Se você viver com uma vez, você pode ser capaz de fazer isso. Se você não se encontrar, você não vai se preocupar. A preocupação? A preocupação? Por que? Eu quero ajudar. Não é isso? Você nunca pode fazer isso? Eu tenho certeza. Mas você tem que ter essa pessoa. Você pode pensar assim. Eu acho que você não tem nada. Mas não tem nada. Eu sou o Sion. Ele é o Arfe. Eu sou o Nizamil. Você é o Nizamil? O seu nome é o Nizamil? O que você quer dizer? N-Oi! Você vai, Nizumi? Sim! Obrigado, Nazamir! Vamos lá! PC pontos de cura. Ars de cura e suporte consomem PC pontos de cura, além de BA. Os pontos de cura são divididos pela equipe e podem ser restaurados com itens ou descansando em uma estalagem ou acampamento. Aumente os pontos de cura subindo de nível ou com itens específicos. É, eu preciso disso, né? Eu espero que no próximo Tales of, galera... Peraí, salvar e carregar. Abre o menu, acesse a seção sistema, salvar e carregar processo. O jogo também será salvo automaticamente quando você percorre dano e a história se desenrola, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Abre o menu, acesse a seção sistema, salvar e carregar processo. Ah, sim! É igual no jogo base, troca a artezinha aqui, ó. A Xion e o Alpha, hein? E a Nazamiul lá no fundo, né? E vai mudando conforme a gente avançar. Eu acho isso muito legal nesse jogo. Peraí que eu já falo o que eu queria falar pra vocês já. Ah, eles começam realmente no nível 65 na DLC. Eu acredito que deve ser separado o save da DLC do jogo normal, né? Mas enfim... Eu vou salvar aqui no primeiro DLC. Já vou deixar salvo logo de cara. Lago de Hada, a filha do Lorde. Deixa eu salvar aqui que eu já fiz o iniciozinho. Recuperar aqui, ó. Recuperar todos os PV. Lembrando que Alpha e Xion são um casalzão muito foda, viu? Pra não falar outra coisa. E como eu ia falando, galera, eu espero que no próximo Teus Off eles coloquem os aliados após. Eles aparecendo na tela... Deixa eu pegar aqui, peraí. Aí. Eles aparecendo na tela junto com o personagem que a gente controla, né? Eu acho que, tipo, não que isso seja ruim não ter, mas eu prefiro quando tem. Igual é no Sword Art Online, sabe? E outros jogos RPG. Pra mim, deixa mais divertida a imersão, né? Na franquia Xenoblade tem também os aliados seguindo o player, né? O protagonista que você coloca. Peraí, o quadrado é que abre o mapa. Entrar no mapa, gente. Ponto de coleta. É, não tem mais muito onde ir. É só aqui mesmo. A Nasa 1000 está com a gente, né? É no Toad que eu abro. Mas eu não sei se ela vai ser jogável aqui. Talvez seja, né? Pelos trailers do jogo, pareciam ser, né? Da DLC, no caso. E é como o Alfie falou no começo, né? Opa! Ela não quer falar o que aconteceu. Vou ver o mapa de novo. Dando uma exploradinha rápida aqui, galera. Porque eu realmente não lembro, como eu disse, muitas coisas do mapa, né? Eu acho que eu pretendo quando eu estiver meio que em off da DLC, né? Quando eu não estiver gravando, eu vou até jogando o jogo base pra relembrar algumas mecânicas. Relembrar as mecânicas é bom que vai facilitar no meu jogo aqui na DLC. É dinheiro. Viu como é bom dar uma explorada? Tem uns bichos meio exaltados aqui, viu? Mas eu vou evitar combate por enquanto, só pegar as coisas mesmo. E outra coisa, gente, eu estou jogando em japonês, o jogo tem dublagem em inglês também. Só que eu não gosto de jogar jogo estilo anime, gráfico estilo anime ou baseado em anime, né? Qualquer tipo dos dois aí. Jogar em inglês. Não acho legal. Pra mim não desce. No Play 2 eu jogava até e tudo, mas... Depois que comecei a ver anime há muitos anos já, né? Eu já não consigo mais jogar jogo assim em inglês, né? Pra mim não desce mesmo. Então, pra quem prefere inglês, me perdoe. Eu prefiro bem mais japonês mesmo. É lei pra mim. Fora. Fora. E aí, pora. Eu acho que todo mundo está juntado Então, você tem um problema? Renazin está vivendo novamente Danazin está com um lado de Renazin Aumedra tem um lugar de abril, né? Tem um lugar de um alimento de Renegis Tem um alimento de um alimento de Renegis Não parece que não se preocupe. É uma pessoa tão simples. A situação de ser uma situação tão simples, quando uma explosão se torna, não tem um problema. Tem um lugar de Renazine? Mas por que? O que? O que é? Ah... É o Nizamil. Eu sou Linwell. Essa é o Flul. Obrigado, Ful! O que é isso? Eu não conhecia mais... Então, se você for um lugar de um Renazin, você vai levar o Nazamir? É verdade... Então, é bom, Nazamir? Com o Lo, Sara e o Dohalin. Pessoal da party principal do jogo, né? Os membros do grupo começam com todos os títulos desbloqueados e um certo número de PH. Usa o painel de habilidade no menu para alocar PH aos títulos e adquirir novas habilidades e ARS que te ajudarão em batalha. Isso aí eu vou mexer depois, quando eu não estiver gravando, né? Para aguentar. Obrigado, Nazami. É a Nazami, o Laku. A Nazami sabe dele, obviamente, né? Ah, agora tá todo mundo aí, ó. Nasami sabe dele, obviamente, né? Vamos ver aqui o Tolt, né? Ah, agora tá todo mundo aí, ó. Nazami sabe dele, obviamente, né? Nazami, ainda afastada das outras, né? Repetindo para vocês, né? Eu acho a história desse jogo praticamente perfeita e linda, né? Por isso que eu tô curioso aqui para ver o que eles fizeram aqui. Deixa eu ver. A praça lá atrás está fechada há um tempo. Por ser um de E, nem os arenanos têm permissão de entrar lá. Ok. Olhar o mapa aqui. Um quadrado. Opa. Analógico aqui. Tô acostumado a jogar o Saô, né? Que eu joguei bastante no outro canal, galera. Aí toda hora eu fico apertando o botão errado aqui para aproximar, para abrir o mapa. É reacostumar. É o jeito. Tem alguma coisa aqui? Ah, estalagem para dormir. Tá, tá, tá. Ok. Quando eu vi a lua ali, eu já pensei que fosse isso. Vamos lá. E aí, eu já pensei que era muito tempo, né? Eu acho que você não está ficando bem tranquilo, né? Se você mora com a Lena e o Dano, você mora perto de mim, né? Você não vai ficar com a Viscont. E aí 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 E aí